...registrado na madrugada de hoje na BR-101 Imbiguassu, sentido sul, bem ali depois do trevo do Jardim Janaína, né? Batida envolveu três veículos, foi feio, o caminhão ficou tombado até. Aí ficou lá um tempão com a carga na pista e tudo, dá pra ver nessa foto. A via passou a ser bloqueada, a limpeza demorou pra acontecer, os motoristas tiveram muita dificuldade pra cruzar pelo local e os motoristas dos ônibus, dos ônibus não, das carretas, né, dos veículos de grande porte se machucaram, mas de forma leve. Tá até agora tombado o caminhão lá, pra você ter uma ideia. De manhã, eu conversei com agentes da guarda, eles estavam com informações privilegiadas, porque estavam batendo papo direto com a Polícia Rodoviária Federal, e eles me disseram que tinham liberado o trânsito da pista principal, mas que ainda havia dificuldade e ela perduraria até a tarde desta segunda-feira, por conta da dificuldade de remoção da carga e também do próprio caminhão, que é muito pesado. Aquele velho dilema, aquele velho problema que nós enfrentamos aqui. Toda vez que na região da Grande Floripa, um caminhão de grande porte tomba, sofre um acidente ou quebra, nós temos dificuldades tremendas, veja, não só na linha da capital, aí tá fora, né, tá na BX-101, em área federal, temos dificuldades reais. Porque só alguns guinchos específicos conseguem e têm a força necessária pra puxar o caminhão de volta pra posição normal. É dose, né? Então ele vai continuar lá, pelo visto, até a tarde desta segunda-feira, quando, enfim, a via marginal também será completamente liberada. Como existe risco, tá tombado, não querem arriscar, colocaram cones no local que ainda desvinham o trânsito parcialmente. Mas na vinha principal, a confirmação de que o trânsito voltou a fluir, isso já na manhã de hoje. Um homem morreu em um acidente.